Seja muito bem-vinda, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de uma função composta, digamos assim. Não sai daí! Essa questão que o Daniel quer saber é muito interessante. É uma ideia de mais ou menos composição de função, digamos assim, e fala assim, Seja f uma função real definida por f de x menos 5 igual a 4x, determine f de x mais 5. Olha só que interessante, normalmente as questões elas já vêm escritas assim, f de x igual a tanto. Por exemplo, se uma função é f de x igual a 2x mais 10 e ele pede para nós o f de, sei lá, 50, O que ele quer dizer? Que você vai ter que escrever, ó, o 50 está no lugar do x. Então, lá dentro da função, você tem que colocar o 50 no lugar do x e fazer as contas. Então, no caso aqui seria 2 vezes 50, 100, mais 10, 110. Então, é mais ou menos isso que ele quer se fosse uma função tradicional. Mas não é uma função tradicional, porque está escrito, em vez de estar escrito f de x, está escrito f de x menos 5. E ele quer que fique escrito dentro do parênteses f de x mais 5. Então, ô Daniel, olha só que interessante, o que você vai ter que fazer? Então, vou repetir aqui, ó, função está escrito x menos 5 igual a 4x. Então, tem que ficar claro que o que você colocar no lugar do x vai substituir esse x aqui também. Isso tem que ficar claro para você, tá? Bom, você tem que pensar o seguinte, o que eu vou escrever no lugar desse x que dentro deste parênteses vai aparecer o que ele quer, que é x mais 5. Olha só que interessante. Se eu coloco, por exemplo, x mais 5 no lugar desse x, não vai aparecer o que ele quer. Olha só. Se eu coloco x mais 5, isso que está escrito no lugar do x, ficaria assim, ó, x mais 5 no lugar do x, e eu repetiria aqui, ó, o menos 5, certo? Aí, olha só que interessante. Aqui eu tenho mais 5 e menos 5. Na prática, só sobraria o x, porque o mais 5 com menos 5, ó, zero, cortaria. Então, só teria f de x, tá? E aí, não é interessante, não é isso que eu quero. Então, olha só, nós vamos ter que substituir, em vez de colocar x mais 5, nós vamos ter que colocar x mais 10. Olha por quê. Se a gente coloca x mais 10 no lugar do x, Então, ó, x mais 10 no lugar do x. E eu repito aqui, ó, o que já tem, menos 5. Aí, ó, olha como que ficaria aqui, ó. x mais 10 com menos 5 dá mais 5. Não é justamente o que ele quer, que é o f de x mais 5? Aí eu teria o que ele quer. Ou seja, nós substituímos x mais 10 no lugar do x. Então, vamos fazer a mesma coisa nesse x aqui. Então, em vez de ficar 4 vezes x, vai ficar 4 vezes x mais 10. Que na prática, 4 vezes x é 4x, mais 4 vezes 10, 40. E tá pronta a nossa questão, Daniela. f de x mais 5 é igual a 4x mais 40. Tá ok? Não há mais o que fazer, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Combinado? Beijo, Daniela. Tchau. Tchau. Tchau.